E agora, senhoras e senhores, um momento muito esperado. Você quer um cabeleireiro profissional? Você autoriza um cabeleireiro profissional? Óbvio que não, faço questão total de fazer isso com minhas próprias mãos. Você vai cortar o cabelo de Caio Castro? Com certeza, você autoriza, né, irmão? Ah, vai fundo, irmão, já tô aqui mesmo, vamos embora. Primeiro, vamos conversar com uma homenagem a Ronaldo, o fenômeno, que a gente tá com saudade do Ronaldo. Ano de Copa do Mundo, pra dar sorte pra seleção. Vai, vai. Não, não, não. Meu, ele tá muito curto, mas isso era a máquina 1? Meu, você tá careca, você tá só com uma... Olha, tá bem legal, gente. Bicho. Senhoras e senhores, isso que dá. Brincadeira de menino, criado na casa da avó, tá? Ah, moram juntos, não sei o que lá. Um sacaneia o outro, falou, quem tiver o pior salto, corta o cabelo do outro. Quem inventou foi o Caio. Meu, tá muito curto. Dá pra fazer uma tattoo na cabeça também, caso ele desista, não é? Caio, você bicho. Não é pra você, se a gente vai deixar o Caio feio, não vamos deixar ele feio. Não dá, moleque é bonito, não fica feio, né? Ele tá ficando sem cabelo, isso ele tá. Ele que propõe, Luciano, eu tô cumprindo as ordens dele aqui. É verdade. E você vai, você tá vendo, dá um bom cabeleireiro. Você é de fome, eu já fico no morro aqui, gente. Se vocês quiserem raspar o cabelo aí, mulherada, viu? Eu tô aqui, disponível e é de graça e eu faço uma... Como é que você vai? Você vai deixar a costeleta? Vai ficar só a barba. Posso falar? Depois você tira a barba pra ficar bonitinho, porque você tá com muita cara de sujo com essa barba aí. Depois você tira a barba também. Não dava pra ficar com essa barba mal feita. Nada. Tem que chorar, Caio. Meu, ele arrancou seu cabelo. Você tá só com uma cortina na frente agora. É isso. E agora finaliza, tiro de misericórdia, vai. Ele bate pra cima e sobe enquanto eu tô ouvindo a galera doando esse canto. Ixi, o cara vai ficar careca aí, ó. Ficou careca. Quem aposta fica na... Entendeu? Então pensa três vezes antes de apostar alguma coisa. Principalmente o cabelo. Muito bem. Agora faz essa barba pra você ficar bonitinho também, que você vai ficar melhor. E aí, o cara vai ficar bonitinho também, que você 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 vai ficar bonitinho também, que você